E ae seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do 100 Clubs NFC galera Então rapaziada, hoje vamos falar sobre Ibrahimovic no futebol brasileiro Como muitos de vocês sabem, o Ibra não vai renovar o seu contrato com o Milan E vai ficar livre no mercado pra assinar com qualquer clube E certamente começam a existir especulações envolvendo o nome de Ibrahimovic Com alguns clubes do futebol brasileiro Então já deixa o seu like aí embaixo, cara, pra gente ver se realmente existe Ou se não existe possibilidade do Ibra vir jogar aqui no Brasil O que seria massa demais cá entre nós, né? Então deixa o like aí embaixo, bora bater mil likes no vídeo de hoje Já aproveita também e me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela MalframFC, pode me mandar a sua mensagem lá porque eu vou estar te respondendo como sempre E agora sim, bora pro vídeo Então galera, o sueco Ibrahimovic tem contrato com o Milan até o final da próxima temporada europeia Que se encerra no meio do ano O que significa que o Ibrahimovic já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do futebol mundial Que tiver interesse no seu futebol Ibra tem 38 anos e recebe um alto salário no Milan Mas cai entre nós, né família? Ele não joga mais por dinheiro há muito tempo O cara é um dos jogadores mais ricos do futebol mundial Mais rico até que muitos times aqui do Brasil E pelas entrevistas recentes que ele tem dado Sua aposentadoria está muito próxima Mas também parece que ele quer voltar a se sentir importante Sentir o calor de uma torcida tendo como ídolo só por jogar naquele time E nós sabemos que se ele vinha aqui pro futebol brasileiro pra jogar em qualquer clube grande Ia ter até a Eroibra E isso já ia inflamar demais o seu ego O Brasil é o único país que ele seria tratado como ele realmente quer Nem na Suécia, o seu país de origem Ele se sentiria tratado como seria por uma torcida brasileira Fora que aqui o Ibra poderia, mesmo com 38 anos Tranquilamente ser o melhor jogador do campeonato brasileiro E se o Ibra aceitasse vir jogar no Brasil, sei lá, ganhando uns 600 mil por mês Com um plano pro final de carreira Um projeto bem feito envolvendo todo um marketing Creio que daria muito certo Imagina só, cara, o tanto de camisas que venderia Até torcedor rival ia comprar uma camisa do Ibrahimovic Por isso eu não vejo como impossível de se trazer com um projeto desses Precisa sim ter coragem e saber negociar Além disso também, quando o Ibra visse que tem uma invasão de torcedores em suas redes sociais Pelo que todos nós sabemos de como é o Ibrahimovic Como ele tem um ego muito grande Tem um desejo muito grande sempre de se sentir ídolo, de ser importante Isso mexeria demais com o emocional do Ibrahimovic Ao ponto dele sim aceitar jogar aqui no Brasil Mas isso tudo é de forma hipotética Pois eu não tenho poder de negociar por nenhuma equipe do futebol brasileiro Ao meu ver, não custa nada você tentar trazer o Ibra Ele já foi especulado em alguns times norte-americanos e times da Itália Porém, o próprio Ibrahimovic disse que quer novas experiências em uma entrevista Abre aspas para o Ibra Quero aprender algo novo sobre futebol De outro ângulo Contribuirei fora, não dentro de campo Declarou em entrevista publicada em 1º de abril No jornal sueco Svenska Dagbladet Ao falar sobre o interesse de um time sueco em sua contratação Então ficou claro por essas palavras do Ibrahimovic Que cara, ele quer sim um novo desafio na carreira E o futebol brasileiro poderia ser esse desafio E como eu disse, aqui no Brasil é o único país que o Ibrahimovic seria tratado como ele quer Como ídolo, como um grande jogador Ainda mesmo com 38 anos de idade Vocês concordam ou não com isso, cara? Mas agora eu quero saber a sua opinião aí embaixo O que você acharia de ter o Ibrahimovic no seu time com um grande projeto de marketing? Seria da hora demais, irmão Já comenta aí porque eu vou estar lendo os comentários, ter vocês e respondendo a todos Se você curtiu o vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque é muito importante Eu vou ficando nessa, por hoje é isso Grande abraço do Francesco É nóis e... Fui! Fui!